Música 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 Beleza? Beleza, começou Tranquilo Vamos fazer o segundo unboxing E hoje é o que? Hoje é a faca do Rambo Rambo 2 Rambo 2 Porque cada filme do Rambo tem uma faca diferente A primeira do Rambo 1 É uma faca toda Dentada, não sei o que assim Só que a faca ela era cromada Que é da selva, né? Ou não? Então, qual que é a ideia que eu acho Que os caras pensaram? O cara tá num ambiente urbano Não precisa estar com uma faca de selva Entendi Aí fez o Rambo 2 O Rambo 2 pegaram o mesmo modelo de faca Só que aumentaram ela Só que daí colocaram detalhes em preto Dos lados assim, pra evitar reflexo, né? Porque no Rambo 2 ele foi pra guerra mesmo, né? Entendi Então na guerra não podia ter Algo que não denunciasse a posição dele Então, o que que chegou aqui, né? E qual site que você comprou esse daí? Que é Shopee Shopee Demorou muito? Da China, meu Não, umas duas semanas Pra ferrar pra caramba Vamos ver, né? Se vai ser uma... Alegria ou uma recepção aqui, né? Porque o negócio é legal, né, cara? Que se imagina, né, meu O Rambo é dos anos 90 e anos 80 Os melhores filmes, né? O último é muito fictício, né? História assim, meio... Nada a ver Então, pô, quem sentiu um Rambo Naquela época lá, pô? Era uma boa coisa pra ter essas coisas Mas naquela época Não tinha nada pra você comprar hoje em dia, né? Você... Procurava, era tudo importado Era difícil de passar na alfândega Não achava, né? Hoje em dia tava assim, hein? Pela Shopee, China, né? Chega na sua casa Tinha que ir em São Paulo com outras coisas, né? Será que essa faca já veio amolada? E aí? Aparentemente, sim, né? Agora não sei o grau da... Do corte, né? Tem uma notinha aqui, né? Uma notinha original? Sim, nem que parecia Mas é original, assim, pelo... Não, que na declaração Sai mais barato, né? Entendeu? Legal, cara Hoje em dia não precisa mais secar um motor Padrão, né? É tudo eletrônico, né? Ó É grande, hein? Padrão, hein? É grande, hein? É grande, hein? Então, ó Origem China Perdão? Aí Olha só Olha só Tão Olha só 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 O tamanho de um da outra E painha de couro Inclusive acho que até o couro é parecido com o pôndria Vamos ver aqui Ah, é essa mesma É da hora, hein Puta merda É isso aqui mesmo Olha o tamanho da faca, meu amigo Puta merda E embaixo aí abre, né? Ou você acha que não? Como? É de rosquear aqui embaixo, não é? É de rosquear, tem kit de sobrevivência, basicão, né? Entendeu? Essa parte dentada aqui, olha Da hora Olha o tamanho dela, cara É uma conta, mas é... Fiel Fiel é igual a outro filme, né? Agora não sei se é resistente Se dá pra se tacar na madeira Será que dá pra machadar alguém com isso daí? Será que aguenta? Não, pessoas sim agora Objetos eu não garanto, né? Mas aqui vai ficar mais pra... Coleção Coleção mesmo, né? Não compensa se marretar um negócio desse O que você ia achar, né? Esse furinho aí embaixo Eu sempre quis saber Pra que que serve isso daí? Isso daqui? É Isso daqui é o seguinte Quando o Starman foi fazer o filme Ele queria dar um uso pra ela Que pudesse colocar tipo uma lança Então você usar esses furos aqui Pra ajudar a fazer uma amarração Numa lança Pra ter mais uma utilidade com isso daqui Entendi Entendeu? Usar na célula Matar algum animal Entendeu? Então a ideia dele foi essa A ideia do criador da faca Não tinha isso daqui Mas o Starman ele gosta Dessa arte de cutelaria Que chama, né? Isso Mexer com faca, essas coisas Ele deu essa ideia Aqui é um cordão Tudo passado aqui E esse daqui seria um Uma ponta que a gente chama De quebra-crânio, né? Vamos pegar daqui Crânio, vidro Impossível animal, né? É Pra sacrificar Mas olha que espetacular Olha o tamanho, cara Isso daqui foi respeito Olha o tamanho de uma pra outra Essa daqui É uma faca de criança As cascas laranjas Essa daqui já dá pra pescar Com ela menor Escamapeixe, né, meu irmão? Dá pra pegar um baiacucis aí Essa senhora É pra defesa mesmo, né, cara? Imagina você estar lá No meio do Pantanal Parece um porra de um bicho selvagem Lá, né? Com esse daqui pra você matar É uma desculpa Entendeu? Com essa coisa Mas esse daqui não Esse daqui já Né? Cara, da hora, mano Esse daqui é o seguinte, entendeu? O valor dela 130 reais E... Mas a taxa de entrega Ele dá uns Uns 12 reais Ou umas poucas Então Então Você achou que compensou? Compensou Pela facilidade que é Entendeu? Entra no site Você não Não gasta com transporte Com deslocamento Que hoje em dia É tudo caro, né, meu irmão? Se você vai daqui Pra pinda e volta Você vai gastar Mais de 10 reais Passar até mais de 5 reais Você vai daqui a Taubaté Você vai gastar uns 30 reais Só pra ir e voltar Entendeu? E a partir do momento Que isso daqui Custou 130 E a taxa 12 reais Não pensou Entendeu? Olha Você achou Ela muito pesada Pesadinha Pesadinha Então ela é forte Qual será que é o peso dela? Menos de 1kg Eu acho mais Pesadinha Pelo peso Ela mesmo se funciona, né? Se você for uma arma muito leve Você vai fazer mais esforço Quando ela é bem encorpada Aqui Dá pra sentir Você faz menos esforço Pra empregar ela Mas é isso aí Eu acho que valeu a pena, né? Só não bate de frente Que ela é pequenininha Sim Aqui, ó Essa pequenininha é mais forte Não dá, né? A pequenininha ganha Isso aí Falou, obrigado, hein? Falou